Vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje, eu vou dar uma volta de bike e vou filmar o trajeto. E aí E aí Dei uma paradinha aqui, aqui é o IBC, que é onde é realizado o evento aqui. Aqui é o que restou dos trens, mas está preservado. E aqui tem uma paneira. Está toda florida. A Maritaki gosta dessas flores. Deve ter uns, acredito que uns 10 metros, 10 ou 12 metros. Aí lá na frente tem um pé de jaca, ali tem um pé de abacate, ali tem um de tamarindo, ali tem outro de tamarindo. Aqui tem um pé de manga, ali atrás, ali em cima tem elbuticaba, uvaia. E eu vou continuar. Pretendo chegar na cidade vizinha, daqui de Presidente Prudente, em Machado. Álvares mais chato. Tchau. 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 Aqui é o ponto mais alto da cidade. Da perversidade toda, praticamente. Aqui não tem nada de serra, montanha. É mais planície. O ponto mais alto aqui vai ser o próximo aqui. É o Morro do Diabo, que é em Teodoro Sampaio. Que tá, acho que 700, quase 700 metros de altura, em relação ao nível, nível da cidade. Que é o estádio da cidade, Prudentão. Teve alguns clássicos aqui. E o mais importante, sou corentiano, é um que teve o corentino de Palmeiras. Que o 8 de março de 2007, se não me engano. Que o Ronaldo Fenômeno fez um gol de cabeça e correu pra alambrado e quebrou a alambrada. Tem uma... Uma placa. Acho que não dá pra ver. Ali perto do... Do banco. Tem uma placa em homenagem ao Ronaldo Fenômeno. Mas atualmente tá... Tá fechado. Aqui do lado de cá, perto aqui, é Prudente. Lá do outro lado, aquele prédio lá já é Álvaro do Machado. Aí o que divide os dois... As duas cidades... É... Deu uma parada pra tomar um ar. Ali já é a entrada da cidade, comandos da entrada de Machado. Mas aqui já é município de Machado. Já parei no bar. Peguei o Mato Bosa, Mato Baína. E a subida foi pesada. Aí eu vou, acho que mais uns... 3 a 5 quilômetros. Eu tô aqui em Machado já. E nessa área aqui onde eu tô, tem várias frutíferas. Eu vou dar uma mostrada pra vocês. Aqui tem um pé de abacate. Ali tem um de acerola. Dois de acerola. Aqui é uma cítrica, parece limão. Aí aqui tem um pé de manga. Ali tem um pé de inone. Tá carregado de inone. E aqui tem um pé de... Umbu. Que... Tá carregado também. Tá cheio de flor, ó. E tá... Carregado de fruto. Parece araçá vermelho. Ou é araçá vermelho, ou é o roxo. Tá cheio de fruto. Aqui é um pé de inéspera. Tá cheio de botão floral. Eu achei até um pé de abio roxo. Tá bonito. O verso é dourado das folhas. Esse é um abio roxo. Também tá numa praça aqui pública. Ali tem um jambo. Jambo... 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 Jambo vermelho. Manga. É... Seringuella. Ali... De longe tá parecendo um pé de lixia. É, eu acho que é um pé de lixia mesmo. Essa é uma... Outra variedade de... Que tem... Da... Mamona. Mamona vermelha. Mas não é tão comum... Se encontrar. Tem um pé grande aqui, ó. Alecrim. Aqui tem um monte de flor. Aqui tem uma bananeira. Ali tem um pé de carambola carregado de flor. Aqui é um pé de jombolão. Ali um pé de abacate. Tem até jombolão aqui, ó. Jombolão. Aqui é um pé de carambola carregado de flor. Aqui é um pé de carambola carregado de flor. Aqui é um pé de carambola carregado de flor. Aqui é um pé de carambola carregado de flor. Aqui é um pé de carambola carregado de flor. Aqui é um pé de carambola carregado de flor. Aqui é um pé de carambola carregado de flor. Aqui é um pé de carambola carregado de flor. Aqui é um pé de carambola carregado de flor. um pé de engá, é um pé de engá, aquele engá de metro, ali é outra bananeira, outra bananeira, lá perto de pitanga, várias frutas. Eu encontrei o senhor que plantou todas essas plantas aqui nessa área, ele falou que já faz 15 anos que ele que ele começou a plantar. A parte aí, ele fez, que é na frente da casa dele praticamente, é onde ele começou, é quase uma mini mata. A temperatura no meio lá, é bem mais fresco do que fora das árvores lá, aí ele tem bastante frutífera lá, e quando eu cheguei lá, tava plantando um pau, aí agora eu vou voltar pra prudente. E aí Legenda Adriana Zanotto